Bom dia pessoal, mais um dia aqui no acampamento Acabei de quebrar meu jejum, já são meio dia E aí o meu jejum foi quebradinho, ovos, salada, não tenho mais falta do pão Então, tá indo tudo bem, eu tô me sentindo muito bem, apesar que meus amigos Olha esse vestido, olha essa cintura O resultado do jejum não foi nem muito os quilos, mas as medidas Então, foi demais, foi demais Eu já tô pensando assim, vou chegar em casa, vou fazer um jejum de 5 dias Porque eu quero chegar na minha meta Feliz da vida gente, feliz da vida Tá tudo bem, tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, 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 bem Então meus queridos, fazendo a minha caminhada E é lógico né, não pude deixar o cachorro lá no acampamento Porque o cachorro começa a latir e não dá certo Mas gente, caminhar é vida Jejuar Jesus, eu só tenho que te agradecer porque foi Jesus que ensinou a gente a jejuar, né Feliz da vida Feliz da vida, sabe por quê? Porque vai lá no meu Instagram, vai ver a minha foto De quando eu já tava caminhando E hoje, tô postando um vídeo Postei uma foto Antes e depois Mas eu já tinha começado a caminhar Pra vocês verem Vocês não precisam nem correr Lógico que eu tô correndo Mas se você puder caminhar Caminha Caminha Começa, tá? Não deixa pra amanhã Começa hoje Que você vai se acostumar Tá aqui, eu me acostumei Você vai se acostumar E quando você ver Você vai estar linda Magra E com sua autoestima lá em cima Porque se eu posso Você pode também Vem cá, bode Eu tava de bode Agora tu tá vindo aqui? Não Não te quero, bode Bode, tu tá olhando pro cachorro Olha, cachorro, bode Vem cá, bode Vem cá Vem cá Bora-se embora Então pessoal Hora de lanchar Quer dizer, já passou Hora de lanchar Os meus filhos comeram chips Meu marido comeu chips Mais biscoito E eu comi o quê? Comi uma laranja Com bagaço Porque isso também é muito bom E já fazia Desde quando eu quebrei o jejum Eu não tinha comido mais nenhuma fruta Então aproveitei pra comer a laranja Então foi isso que eu comi agora pela tarde E agora é só esperar mesmo A hora da janta E para isso pessoal É só assim ó Sentada E a caminhada que a gente fez Indo agora Também que a gente foi no supermercado Foi mais ou menos Uma hora e meia de caminhada Então eu tô aqui ó Nem vou correr mais hoje Porque foi muito Nossa gente A gente fez intenso de caminhada Então eu tô aqui descansando Porque doeu até o pé Mas tudo a favor Pra que a gente venha Pra que eu venha manter o peso Até chegar em casa E se eu engordar Nem que seja um quilo Eu sei que vai ser mais assim Inchaço Ou então por não estar se movimentando bastante E aí a gente entra no jejum de novo Meu amor E aí a gente chega lá Vamos chegar no meu objetivo né Meus queridos A hora de fazer o que? Nossa jantinha né A hora de comer saudável Porque a gente tá com 65 quilos E a gente quer permanecer assim Com 65 quilos Ficar assim ó Né? Falta pouco pra minha meta Gente Falta pouco pra minha meta E é algo assim Que eu fico Nossa É algo que eu fico pensando Gente De onde eu vim E aonde eu estou E pra onde eu vou Sabe? Nossa gente ó Tudo ainda é da TPM Eu vim Mais de 85 quilos Agora eu estou Meu Deus É algo inacreditável Então eu digo pra vocês Fico até emocionada É possível É possível É Basta você persistir 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 Que você consegue Consegue sim Vou mostrar pra vocês O que a gente vai comer agora Ainda tô aqui na minha vida primitiva Que amo Amo Ó Aqui eu vou fazer minha saladinha Ó Tá? Isso aqui O que sobrou de ontem Do macarrão De abobrinha Que é essa abobrinha aqui Ó Que eu vou usar Eu vou colocar mais um pouquinho De abobrinha Porque Só aquele pouquinho ali Não dá E o meu pepino refogado Que eu gosto muito E É Carne né? Mas eu vou comer assim ó Salada Abobrinha E acho que uns dois pedaços de carne Gente Antes eu fazia Muito churrasco Comia muito 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 Agora eu tô evitando Porque A gente não pode também Exagerar Né? Porque eu tô olhando pra cá Meus vizinhos Tudo fazendo churrasco Aí Só que falta pouco Pra minha meta Falta pouco Gente Falta pouco Pra minha meta Então não quero exagerar Vamos na saladinha Vamos esperar Né? Porque a hora de comer Vai vim E Vai vim numa hora boa É Eu vou poder comer um pouquinho a mais Mas é lógico Com muito cuidado E sem carboidrato Que não tá mais me fazendo falta Por exemplo Meu marido Comeu chips Comer algumas coisinhas Eu comi uma laranja E ainda agora Tava dando ânsia de comer Eu fui ali Peguei um pedacinho de presunto Comi Pra que eu não fosse pegar nada doce Nada de chocolate Chocolate nem Chocolate não existe mais na minha vida Nada doce Eu tô falando assim Nada de bombom Ou então de um biscoito Nada disso, meu amor Porque Quando a gente vai mudando a nossa mente Né? Aí as vezes eu olho assim Digo Não Não vou estragar onde eu cheguei agora Sabe? Não Não vou Não vou É algo assim de Olha o meu pescocinho Como tá Eu tava assim, gente Tava muito Olha minhas fotos no Instagram Que eu tô começando a postar Tô começando a ficar ativa Eu tô É Colocando muitas coisas lá no Instagram Falando como tá sendo o meu dia Tá bom? Me visita lá Ai Vou fazer minha comidinha Vou fazer minha comidinha Olha só como são as coisas A mudança de hábito acontece a partir do momento que você se empenha Pois é, pessoal Olha, eu já fiz aquela caminhada de uma hora, né? Então eu achei que eu comia um pouquinho a mais ainda agora Falando a mais assim carne, né? Então Eu resolvi dar uma corridinha, mas bem leve Mas resolvi, sabe? A minha mente dizendo Vai, 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 vai correr, vai correr Gente, é surpreendente Depois que você se acostuma Pronto Não tem outra coisa E você quer aquilo E isso te incentiva a fazer Mas a felicidade que eu tô sentindo agora De tá com 65 quilos Dá falta 10, né? 65 quilos É uma felicidade que nada vai tirar A comida não vai tirar Então Pra que isso não aconteça Pra que eu não venha engordar Eu tenho que me movimentar, né? Então é isso que eu vou fazer agora E aí E aí E aí E aí E aí Bem pessoal, cheguei, cheguei, cheguei Tô muito feliz por ter ido, gente Porque assim, eu comi acho que uns três pedacinhos de carne Três, um, dois, 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 acho que uns três pedaços E aí eu fiquei pensando, nossa, esses três pedaços vão ficar aqui dentro E eu não vou me movimentar Porque assim, aqui no acampamento é descanso mesmo Você não se movimenta muito, não É sentado, vai, entra, lê um livro, senta de novo Então eu disse, rapaz, eu vou me movimentar agora Fui Gente, é assim, ó Eu comecei aos pouquinhos, né Eu comecei caminhando pra escola Depois eu fui pegando o gosto, o gosto E quando dá fé, gente, a gente já fica acostumado Mas eu vou dar todas essas dicas em um outro vídeo Como é que você transforma a sua mente, essas coisas tudinho Pra que o seu progresso venha a ser mais rápido, tá Pessoal, eu vou terminando o vídeo por aqui Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá Dê um like, continua aí compartilhando Que aí eu vou continuar postando os vídeos O próximo desafio vai ser 5 dias de jejum Então pessoal, vamos lá, ainda falta 10 quilinhos Eu quero, eu quero chegar a 10 quilinhos Eliminar esses 10 quilos Porque aí eu vou estar com quilos de quando eu nem tinha filho Então, rumo a esses 10 quilinhos Fazendo o jejum, se movimentando Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like Compartilha, se inscreve no canal E me visita lá no Instagram Que eu tô atualizando todo dia Deixando um recadinho lá, tá bom? Até a próxima vez Até o próximo vídeo E tchau!